Para falar a verdade Sempre fui só Pelo menos Por um tempo Se saber desse fato É o que dá dó Vou deixar pra Outro dia Houve estrelas 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 Tira o lugar Tira o lugar Tira é porque Tua paixão Tem que ser Importante Eu só sei que Ela chega E vem sem aviso Sorrapeira Quando você vê Ela está lá Está lá Quantas noites vazias Posso dizer Que já deu pra Aprender bem Tudo que o silêncio Pode explicar Pelo menos É o que eu acho Ficando em braço Enquanto na bênção Não pisar Ficar de amar Seja 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 Eu por ter Ela está lá, está lá 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 Ela 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 está lá